Olá, meu nome é Santiago e aqui nós mostramos para vocês como vocês podem faturar mais de 15 mil reais por mês com a regularização de movas orais. E aí eu vou te dizer que hoje, o tema do nosso bate-papo é por onde começar para faturar mais de 15 mil reais por mês na regularização de movas orais. Pois é, o que você precisa entender de início? Por onde é que eu devo começar? O que você precisa entender de início? Tá? Então eu vou passar isso aqui para você rápido, direto ao ponto. Por onde começar para faturar mais de 15 mil reais por mês através da regularização de movas orais? Eu tenho uma opinião, tá? E a gente recebe muitas vezes essa pergunta, tá? Para você começar, para você dar os seus primeiros passos, na minha opinião, Na minha concepção, você tem que entender esse mercado, para você saber o mercado que você está. O mercado multimilionário, como o Murilo fala, e realmente é, o mercado multimilionário, que é o mercado da regularização de imóveis. Esse é o cenário que a gente tem hoje dos 9 milhões de imóveis orais no Brasil. Eu acredito que esses 9 milhões, desses 9 milhões aí, coloque aí 1% e olhe lá que está com toda a regulação completa em dia. É muito difícil um imóvel ter tudo redondinho, tudo regular. E a primeira coisa para você começar a faturar mais de 15 mil reais por mês na regulação de imóveis orais é você entender isso. Entender, pô, eu tenho um mercado aqui enorme. Eu tenho que, o que é que eu faço? Eu proporciono, eu proporciono a regularização completa para o meu cliente, proprietário de imóveis orais. O meu cliente, proprietário de imóveis orais, ele está perdido. A situação dela, ele está perdido. Muitas vezes ele não sabe que está irregular, ou ele sabe que está irregular, e ele fica procrastinando ali, ele é o bicho preguiça da regularização, ele não vai regularizar. Ou, às vezes, ele está procurando alguém para regularizar e não sabe quem faça. Por quê? Porque, como eu disse, a regularização do imóvel rural versa sobre diversos cadastros. Então, o que é que você precisa entender isso? Uma regularização do imóvel não é só a matrícula, não é só o referenciamento, não é só um K, não é só um CCIR, não é só o ITR. É tudo isso organizado, atualizado e convergente. Então, a primeira coisa que você precisa entender é isso. Para você, o quê? Começar a conversar com seus clientes e prospectar os seus primeiros serviços. E aí, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. A gente fez um slide aqui para a comunidade do comum rural. Vou compartilhar a minha tela aqui. E esse exemplo aqui, exemplifico que é imóvel regular, totalmente regular. Então, como vocês podem ver aqui, no meio, a matrícula do imóvel. Quem não registra não é dono. Ou seja, quem não tem a matrícula, a gente está no cartão de registro de imóveis. Como está aí, não é o dono do imóvel. Então, precisa ter. Só aí, você já pega mais de 50% dos imóveis não têm matrícula hoje. E os que têm, não quer dizer que esteja regular também. Então, tem a matrícula aí, mas o imóvel precisa ter o ITR dos últimos cinco anos. Os declarados. O Quini, a vinculação do ITR com o CCIR. O CCIR é obrigatório todo ano. Precisa ter imóvel rural, precisa ter o CCIR. O CCIR é declarado em 2022, se não tiver, é até regular. É obrigatório. O ITR também, Imposto Territorial Rural, junto à Receita Federal. O Quini é justamente essa vinculação do CCIR com o ITR. A Receita Federal com o INCRA. Georeferenciamento e certificação do imóvel. Poxa, mesmo com o imóvel com matrícula, tem lá aquela matrícula precária, aquela descrição precária. Hoje, é tudo pelo GPS, georeferenciamento do imóvel. É necessário os imóveis orais terem. Em novembro de 2023, vai cair de 25 hectares, ou mais, obrigado, a certificação de imóvel para fazer qualquer transação. Vai bombar também aí. Vai bombar mais ainda. E o georeferenciamento traz tudo isso aí. Toda a regularização. Trazendo também o Cadastro Ambiental Rural. Olha só, tem que ter áreas georeferenciadas para fazer o Cadastro Ambiental Rural. Então, uma coisa puxa a outra. Cadastro Ambiental Rural é a parte ambiental do imóvel. Precisa ser declarada lá. Precisa ser colocada na matrícula do imóvel. É lá onde você cadastra a reserva legal, a área de APP do cliente, as áreas de produção. Tudo isso cadastra no carro. É o retrato do imóvel. É obrigatório para todo mundo morar. O ADA declarou as áreas ambientais lá no ITE e precisa fazer o ADA. Então, a primeira coisa que você precisa entender que você vai entregar para o seu cliente é isso. É a regulação completa. Uma outra coisa que você precisa entender é para começar a faturar mais de 15 mil reais por mês na regulação de imóveis horários. Entender que o seu cliente, ele não é só o cliente que foi e vai embora. Não, ele é um parceiro seu. O ITR aí, todo ano precisa declarar. O CCIR, todo ano precisa declarar. O ADA, todo ano precisa declarar. Tem a matrícula do imóvel, atualizou alguma área ambiental, desmembrou alguma parte, precisa atualizar todos esses cadastros. Vender alguma parte, precisa atualizar o já referenciamento. Mudou a área, mudou tudo, muda todos os outros cadastros. Vendeu o imóvel? Vendeu o imóvel? Precisa, todos esses cadastros passam para o novo proprietário. Então, a primeira coisa é que você precisa entender isso. E que esse mercado não tem profissionais que entreguem tudo isso para o seu cliente. É como se aquele cliente tivesse muita gente... Como não? Tem muita demanda e tem pouco profissional que entrega isso para ele. E o que a gente mostra aqui é que você também pode fazer essa entrega para o seu cliente. De tudo isso aí. Totalmente irregular. E para isso aí você gera valor. Você gera um valor enorme para o seu cliente. Porque ele não vai encontrar um profissional dessa maneira. Diferenciado. Então, a primeira coisa que você precisa entender para começar a faturar em cima de 15 mil reais por mês na regulação de vozes rurais é entender o que é o imóvel regular. E o que é que você precisa oferecer para ele. Entender o problema e entender a solução. O problema é a falta de regularização dos imóveis rurais. Estou falando dos imóveis rurais. Dos mais de 9 milhões. A gente não sabe o governo. O governo não sabe quantos imóveis rurais tem no Brasil. A gente não sabe quantos imóveis rurais tem no Brasil. É uma desorganização tão grande que gera essa demanda. A desorganização gera demanda também. Então, era para ter diversos cadastros? Sim, talvez não. Talvez o ideal é que fosse apenas um ou dois cadastros que refletissem tudo isso. Alguns falam da mesma informação. As áreas que estão no CAP precisam ser declaradas no ITEC, precisam ser feitas no ADA. Ou seja, podia ser melhor, mais organizado? Podia. E esse é um problema. Que o combo rural, que é a metodologia para você oferecer tudo isso, resolve. Infelizmente, é assim hoje. Estão diversos cadastros, diversas declarações. Mas o combo rural resolve isso. Que você entrega tudo para o seu cliente. E é essa dinâmica de entregar tudo para o seu cliente que você valoriza mais o serviço. Você não entrega apenas um ou dois cadastros. É o profissional de um cadastro só. Ou um registro só. Ou um certificado só. E você passa a se diferenciar entregando a regulação completa. Então, pessoal, é nesse mercado que você vai trabalhar. É nesse mercado de regulação de imóveis orais que você vai trabalhar. É isso aí. Recado dado. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Nós vamos ter um evento 27 a 31 de março. Nosso evento principal. Totalmente online. Totalmente gratuito. Que é na semana da regularização rural 15K. Onde a gente vai mostrar o mapa completo do faturamento de mais de 15 mil por mês através da regularização de imóveis orais.